Olá, meus amores! Vai dar mais um vídeo para o nosso canal? Vou compartilhar. Beijos! Olha, vamos de realidades! Olha a bagunça! Olha a bagunça! Bora, amor! Você tá fazendo jus ao preguiçoso? Não! Eu tava com você, não se preocupe! Tava nós dois ali, ó, deitado, vendo série, porque o calor tá de matar! Então vamos levantar e fazer alguma coisa! Gente, a gente fechou aqui, ó, porque vocês não tem noção! O sol que bate aqui essa hora, em vez de a janela ficar aberta e ficar mais fresco, fica mais calor, porque o sol bate aqui no chão e fica muito quente! Ó, eu quero... Tô mostrando ciência, mas eu quero muito mostrar o depois, daqui a pouco, tudo arrumadinho! Tem lixo ali pra jogar fora, tem um monte de coisa ali pra arrumar, de almoço... O nosso almoço foi saudável, tá? Só deixei um pouquinho! E é isso, ó, muitas bagunças! Depois quero mostrar o depois, bem arrumadinho! Espero! Meu Deus! Ali tem louça limpa, é só guardar! E ali tá aberto! Banheiro também, tá limpinho, cheirosinho, ó, tudo plim! Coloquei ali o cheirinho, coloquei no vaso também, isso aqui, ó, muito bom! E tudo pronto! Troquei toalha, a parede tá manchada porque tá molhada! E eu lavei o banheiro, limpei a bancada ali, como vocês viram, e o Fabiano lavou as luzes, tudo! E agora vamos passear com a Tifinha, que ela já tá ansiosa! Tifany! Ah, e o sofá também tá pronto, ó, gente! Só o nosso computador e câmera que sempre fica aqui! Ô, princesa! Que você vai passear! Acorda pro pessoal que você vai passear! Eu vou, gente, eu tô querendo passear, sabe? Porque tem dias que eu não passeio, uma semana já! Bola, papai, bola! Toda semana você não vai, calamba! Papai tá dormindo, Tif! 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 Tchau.